Boa noite, você que está nos assistindo nesse talk show maravilhoso chamado Amanda Ramalha, estamos aqui com as presenças ilustres. Segundo episódio do Roqueiro Doidão, no primeiro episódio, vocês viram, olha só, anteriormente em Roqueiro Doidão, põe aí editor. Você está em diga-diga-em-bou, diga-em-bou, diga-em-bou. Olha só que legal começar esse vídeo, só tem gente roqueira, muito louca, olha a roupa desse menino. Só roqueiro lambadão, brutal. Eu acho que mesmo vendado você pode sentir a linha e imaginar o que é que ele está rolando. Raul fez uma campanha na internet para eu fazer esse lance. Ele vai ter que vir, vocês que estão assistindo agora vão me ajudar a escolher o do Roqueiro Doidão, vocês vão curtir muito o meu comentário. E para eu me ligar do Roqueiro Doidão. Não, tá com resumo, cara, tô cansado de textão. Raul, de Paula, Raul Jones, da Super Corvo. Tucci, do McQuerbs. Ed, Medula. Aroldo, Aroldo, o que você está fazendo aqui, Aroldo? A vitivê, né, filha? Ovidão! Não, vidaço. Yuri, o cara. Yuri é o cara. O cara. O Roqueiro Doidão já é um sucesso, né, mais de 400 bilhões de visualizações. Então a gente vai fazer uma série interminável. O Raul fez um motim na internet e fez com que Rafa, do Far From Alaska, tatuasse o próprio nome dele. Raul, eu sempre quis te perguntar isso. Conta um pouquinho pra gente. Por que você quis tanto que o Rafael tivesse seu próprio nome? Eu comi ele. Você teve o seu próprio... Tá explicado. Tá explicado. Então a gente trouxe o Tucci pra você escolher também, que o Tucci é o cara mais legal do mundo. Então, Tucci, qual a sua expectativa? Ah, o meio de campo é forte e a gente tá bem treinado. O professor disse o quê? O professor falou pra gente pegar esse segundo tempo e administrar o resultado. E dar tudo de hora. E empate fora de casa é vitória? É vitória. E a minha expectativa é essa, voltar pro jogo. É. Temos aqui o Vidão. É, Vidão. Garoulo, não tem uma tatuagem. Meu, eu sou. Você não tira o chapéu pra tatuagem? Sou já. Não, não. Sou contra as parágicas. É uma falta de vergonha na cara. Se liberta, se liberta. Você não precisa ficar preso nisso. Vai viver, cara. Vai viver. Eu tenho minha boa opção. Mas por que você não gosta de tatuagem? Porra, eu não posso errar. Pode. Nós estamos lutando por liberdade? Estamos. Então, nossa, é a Zanta que os manda larga. Ele confusa os meus pensamentos, né? Eu não sei onde a gente vai acabar. Caralho, mano. A Zanta que os manda larga. Não sei nem reproduzir. E o Rinishida é o caso mais polêmico desse programa. Por isso que é? Eu não sei de nada. Eu sei que quem me convidou foi o Raul. Então, eu já tô arrependido desde do convite. Mas você teve a opção de não aceitar, cara. O cara é do mesmo bairro, né? É do mesmo bairro. É da mesma quebrada. É difícil não aceitar as coisas do cara do mesmo bairro. Então, a primeira pessoa que vai tatuar vai ser o Raul, por quê? Primeiro lote de merda. É do Raul. Só que a gente não vai fazer a mais votada. A gente vai fazer diferente. Não tire esse no contrato. É o mágico, cara. Proteja os animais, cara. Vocês podem. Você pode ser a parte importante na mudança da sociedade, de toda uma geração que está por vir, cara. Proteja as mulheres, proteja os animais, respeite todas as raças, todas as coisas. Então, temos a urna mágica. Ai, meu Deus. Como o Haroldo é um cagão mesmo, ele vai ser um... É, mas eu sou rastafário, não sou cagão. Aqui tem a caixa da verdade. E você vai pegar. E não vai ser a primeira pessoa. Cada pessoa tem uma tatuagem denominada. Tem uma opção. Já tem uma opção. Só que caiu, fez. E uma coisa, olha... Caiu, fez. Fala de dar ordem, meu. Eu sou a dona da porra. Está saindo aqui, ó. Sou da Amanda Ramalho. Ela é maravilhosa. Então, aqui, como o Haroldo já estou tentando falar essas três horas, eu não consigo, ele vai pegar. E quem vai saber... Mas, meu, beleza. Você sabe guardar segredo? Tá bom, eu guardo, cara. Mas eu quero que vocês saibam que eu sou contra fazer tatuagem, cara. Eu estou aqui porque você me convidou, galera. Não sabia, mano. É, é, é. O cara do áudio chegou e falou assim, ó... E eu nunca vi o cara do áudio. Ele chegou pra mim e falou assim, ó... O cara do Boom, que braço, hein? Que tatuagem, Maori. Parabéns. Posso o cara do Boom? Aqui, ó. E com o cachorrinho aqui, ó. Não, ele falou assim, ó... Quem fala mais alto além do Haroldo? O Haroldo? Fala, pelo amor de Deus. Ah, é o tatuador ali. Vamos... Peraí, peraí. Roger! Roger! Estamos na Nimbus. Queria dizer muito obrigado pelo espaço. Que besta. Vem comigo. Escolha. É, vê quem foi a pessoa que ganhou o Amigo Secreto. O primeiro foi... Yuri Nishida. Aê! Ai, caralho, mano. Olha, meu amor. Nós vamos ter ele. Peraí. Esse aqui é o bagulho... É longa. Esse é o meu tatuador elaborado. Tem que ter um textão. Pra quem quer? Não! Tem que falar pra mim. Essa é do Tucci. Vem comigo. Esse cara é um fenômeno dos veículos midiáticos. Mas não pode ser mais Sérgio Japa, nem o Tucci. Raul! Porra, eu decorei, irmão. Você não dá tatuado. Ei, ei. O que eles estão negociando? Ei, 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 ei. Isso aí, velho. Ah, tem que ser assim. É isso. É isso, é isso. Puta, eu sou... Já saiu. Eu sou, dá pra ter até uma outra opção. Você acha zoado? Uma outra mais... Não, acho da hora. Sim. Acho que é tipo sem álcool. Agora vai começar. Mas dá pra ter uma... Quem que é seu primeiro? O Yuri. É? Na ordem. Beleza. Yuri. Eu vou abrir o decalque. Eu posso... Cortou. Liga pra sua mãe, pode. Cortou. Eu posso ver, eu posso ver, do Tucci. O Yuri tá um pouco ansioso. Ele tá nervoso. Ele tá mordendo lábio, assim. Ele tá nervoso, tá nervoso, tá nervoso. O Tucci também tá nervoso. Ele tá comendo muito carboidrato. Calma aí, eu já vou pra lá, sim. Sim. Daí tem 10 minutos, porque tem aquele negócio que... Já tá tudo? Mas já não tem treino, eu não tô... Então vem, vem, vem. Dá uma palpada, né? Você sentiu, grana? Ah, você escolheu na canela. Por que isso? Normalmente tá de meia, né? Dá pra esconder um pouco. Nossa, fodeu. Meu Deus, mano. Não, ainda não é. Ainda não é. Ainda não é. Ai, Jesus. Você tá rindo aí, né? Você tá rindo aí. O Tucci tá se borrando. Tá se borrando. Ele nunca ficou tão quieto. Não, eu devo ter que doer mais. É o Tucci. É, meus amigos. Essa tá fera. Gente, tem aquela hora que bate uma fominha, né? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Você chegou na comida? É da onde? A gente é roqueiro doidão, veio da onde? Da mercearia São Roque. Obrigada, mercearia São Roque. A gente comeu muito. Obrigado, mercearia São Roque. Fale-me sobre a alimentação. Se eu puder ter opção, eu posso ter minha própria opção. Sim. Mas a mercearia São Roque me dá essa opção. Obrigado. Um ano de mercearia São Roque grátis pro Haroldo! Gente, todo mundo com suas tatuagens, você escolheu o pior lugar, que você vai ter que tirar a roupa inteira pra mostrar, né? Eu tiro. O Tuti tem aqui uma coisa que tá sangrendo. E Yuri também escolheu um lugar muito alternativo e underground. Quem você escolhe primeiro? Acho que tem que ser na horde. Na horde, pela horde? Eu queria dar uma sugestão. Dê uma sugestão. Minha sugestão é assim, ó. Dois anos sem cobrir. Boa! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Porra, meu, me dei peito. Caralho, mano. Me dei peito. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. O que você tava sentindo, Yuri? Claro. Fala, meu. O que ele passou no seu coração? Fala comigo. Tem coisa na vida que você passa. Caralho, o Japão não voltou a ser feliz. Ele voltou a ser feliz. Ele voltou a ser feliz. Não, ó. Eu não vou, eu não vou cobrir, eu não vou tirar. Nunca na vida. Ai, meu Deus! Animal, animal. Obrigado, eu não sei o que. Obrigado, eu tô muito feliz. Então, agora... É o Tucci. Tucci! Tô muito feliz. Esse é o programa que muda de regra a cada programa. Deixa eu ver. Espera lá, eu te dou. Ai, valeu, Yuri Nishida. Deixa eu ver. Não, mas a ideia é inici... Ai, caralho! Caralho, Yuri, combina muito. E horda, e horda. Fica muito foda. Cara... Combinou, olha como o Roger e a gente... Cara, é uma composição no seu braço. É o mestre, cara. Quando a gente era pequeno, o Tucci tinha o Tucci, e ele já tava, tipo, num visu muito à frente. Não, a gente falou, vamos criar um lance legal com o Tucci. Aí eu e o Raul, a gente falou, vamos pensar num bagulho muito louco. A gente teve várias ideias e tal. Quando eu falei com essa pessoa aqui, que tá se fazendo até então, ela falou, ele tem que tatuar a rei do Zemo, rei do Zemo. Manipulado! Só me deixa pra mim. Mano, essa vai ser... Nossa! Tá pior... Não, peraí, peraí, rapidão, rapidão. Vamos ver o que tá ontem. Eu quero ver o que que saiu. O que que tá ontem? What the fuck, mano? A gente não se enrola. Homenagem ao Max Tucci Boys, tá escrito. Coraçãozinho de Fotolog. Mano. Esse programa é um programa que todo mundo sai feliz. A gente tá todo mundo feliz, mano. Eu tô feliz, eu tô muito feliz. Ninguém sai triste. Não, caralho, velho. Você tá triste, Tucci. Obrigado, velho. Só o Tucci, ele tá todo mundo feliz. Obrigado, Roger. Obrigado, Roger. Obrigado mesmo. Mimbão! Obrigado, Renan. Obrigado, amigo do pessoal, todo mundo que veio. Tem que apresentar a estatua do Roger, bota aqui. Careca Tully. Careca Tully. Tully Filmes. Quem quiser fazer uma tatua, por mais zoada que seja, quando o cara... Por mais zoada, você fica bom. Cara, vai deixar. Vai escrever backseat de voz é da hora em você. Mano, que irado. Foda. A minha ficou irada. A minha ficou boa também. Todo mundo feliz. Esse programa, todo mundo fica tenso, vai todo mundo ficar feliz. Mas o Roger tem que passar os contatos, né? Aqui embaixo tem todo o serviço do Nimbus aqui na Lapa. Faça com ele. Você pode ter uma ideia bizarra. Tá vendo? Aqui embaixo. Vai ficar bom. Vai ficar bom. Só o Tucci, que ele vai fazer na procuração. Eu tenho uma coisa pra falar. Obrigado, Mercedes. Eu sou um rock. Vocês não são só despedito das causas perdidas, porque é só ligar, você chega, né? Seu rock é rock mesmo, filho. E ele tem que tatuar. Ele tem que tatuar, meu. A gente vai convencer. Meu corpo é de já, cara. Próximo programa, a gente vai trazer Yuri, que vai ser um novo personagem. Haroldo, que já elenca o fixo. E a galera emo, porque agora, 2007, vai voltar com tudo. Tá voltando. Nós estamos aqui, irmão. E eu sou o rei. Ele é o rei dos emo, aqui. Eu sou o rei. E eu alimenta a porra desses emo comerciais. Caralho, eu falei. Seis, três. E eu sou o rei.